Ok, gente, nesse exato momento o JL News fragando aqui com exclusividade a presidenta Dilma Rousseff já se dirigindo aqui para o Espaço 2000, ela vem naquele helicóptero da Força Aérea Brasileira. O helicóptero nesse exato momento pega a margem de voo para fazer a descida com segurança. É um momento inédito, histórico, em Camaçari, com exclusividade JL News, dando esse furo de reportagem aqui no Espaço 2000. O helicóptero se prepara para pegar a posição de pouso e aterrissar com segurança. Nós já temos ali do outro lado também muitos agentes da Polícia Federal, Polícia Militar. Agora no exato momento chove aqui em Camaçari e já as autoridades se dirigindo para recepcionar a presidenta Dilma Rousseff. O helicóptero vai parando agora, desligando já o seu motor e estamos na expectativa de ver a descida da primeira presidenta mulher na história do Brasil. A Polícia Federal, a Força Aérea Nacional, o Exército, a Polícia Militar, os três poderes reunidos para recepcionar Dilma Rousseff aqui em Camaçari. Do lado de lá já estamos vendo o prefeito Caetano, Luísa Maia, as autoridades presentes, secretários. E nesse exato momento Dilma Rousseff vem descendo já. E isso tudo a JL News fazendo com exclusividade para as pessoas aí. Governador Jacques Wagner também aqui. Isso tudo com exclusividade. Para o site JL News. Nesse exato momento ela vai se dirigir ao teatro Cidade do Saber. É isso tudo o que ele vai se reunir ao teatro. Despertem o tempo ele vai se reunir ao teatro do Saber.